que está aqui conosco, a divulgar para a sua galera, seus amigos, seus colegas, para todos virem abastecer com ideias, inscreverem-se no nosso canal, liga lá o sininho para não perder os próximos conteúdos, e vamos aproveitar, hoje o papo é como o mercado publicitário está se reinventando frente a todo esse momento novo que estamos vivendo nesse ano maluco. Então, muito bem-vindo, Sérgio, a palavra é sua. Bom, primeiro, muito obrigado, né, sempre é bom estar conversando com você, você sabe que eu sou super fã de vocês, super fã do Pix, eu acho que é o evento mais bacana que acontece aqui, eu acho que vejo gente do Brasil inteiro vindo, eu acho que vocês são caras que têm uma visão muito clara e ajudam muito a indústria criativa no Brasil, então isso é super importante, porque a indústria criativa no Brasil é a nossa indústria, né, a criatividade faz parte do DNA do brasileiro, e eu acho que a gente tem que estimular a criatividade, porque a gente sabe que hoje em dia a criatividade traz recursos, monta uma indústria inteira, uma indústria poderosa, o Brasil é um dos países considerados os países mais criativos do mundo, no caso da publicidade entre os três, na casa da arte entre os grandes países, eu acho que a gente tem essa vocação e a gente não pode, a gente tem que focar nessa vocação. Quem acha que a gente não é criativo, que a gente não acredita nessa indústria, meu, está querendo nos enganar. Então a gente tem que ir para frente, então obrigado por estar aqui com você, uma honra gigante. Vamos lá. Vamos lá, isso aí. Bom, lembrando a todos que estão nos acompanhando, perguntas e comentários à vontade, a gente vai tentando encaixar aqui no papo, desde já agradecer a Mari e a Renata do nosso time que estão aqui acompanhando e vão fazer esses filtros para a gente. Bom, Sérgio, muita gente conhece o Sérgio Gordilho de hoje, mas eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo como foi a sua trajetória, como começou, qual foi o caminho mais tortoso, menos tortoso, como foi até chegar onde hoje você é, o co-presidente e CCO dessa mega agência que é a África? Vamos lá, eu nasci na Bahia, e na Bahia não tinha muito espaço assim para a publicidade, não tinha faculdade de publicidade. Minha trajetória basicamente foi isso, eu sou terceira geração de arquitetos, meu avô foi arquiteto, meu pai também, então eu comecei a estagiar e trabalhar na história de arquitetura muito cedo. Então a arquitetura é uma profissão, graças a Deus que eu fiz ela, é uma profissão maravilhosa, porque ela dá uma visão muito ampla, ela tem um lado humanista muito forte, onde você termina entendendo as pessoas, porque você está ali para tentar realizar um sonho, você tem que captar, e nem sempre que as pessoas falam para você, o cliente fala, uma pessoa que quer fazer uma casa, que quer fazer uma decoração, quer construir algo, ele tem um sonho maior, é a casa dele, é o lar dele, é o núcleo da estrutura da família. Então, quando eu tive esse privilégio de fazer arquitetura, de criar nessa, de ser nascido nessa geração, comecei muito cedo trabalhando lá, com a história do meu avô, só que o meu avô, como arquiteto, ele era um excelente engenheiro, porque ele era alemão de vocação, e estudou na Alemanha, ainda na época pré-guerra, então Bauhaus era ainda a grande escola, e a grande matrização, sabe que Bauhaus, quando ele entrou, ele praticamente desconstruiu tudo que você acreditava de conforto, de arquitetura, então era uma visão completamente diferente, uma visão alemã muito distante do que naquele mundo estava se estruturando, e meu avô veio com essa visão, Bauhaus para a Bahia, então imagina só, a Bahia que é uma terra que adora o rococó e o barroco português, e receber essa influência Bauhaus, quer dizer, é muito difícil isso, então, meu avô terminou se consolidando como um grande engenheiro também, ele terminou tendo um trabalho maior como engenharia, e comecei a trabalhar na história dele, e a criatividade era muito restrita ali dentro. Meu pai já era construtor, ele tinha um construtor, então ele tinha uma questão, e você sabe que quando arquiteto vira construtor, é igual o criativo começar a produzir suas coisas, você termina vendo pela maneira mais fácil, não é melhor nem sempre, então meu pai também, isso, então eu senti a falta dessa questão da criatividade, e aí quando eu entrei na faculdade, eu já estava um pouco cansado, porque eram muitos anos já trabalhando em escritórios, e eu terminei, falando assim, vou testar outras coisas, e eu comecei fazendo, desenhava bem, então eu comecei fazendo adesivo das faculdades, o mascote de faculdade, então tudo que rolava lá, manda para o Sérgio lá que ele faz, manda para o Gordilho que ele faz, e eu fui construindo desse jeito, e daqui a pouco um jornal me chamou para ser cartunista, eu fiquei sendo cartunista do segundo maior jornal de lá, tipo, um grande jornal lá da Bahia, que era a Tribuna da Bahia, eu fiquei trabalhando como cartunista, depois é aquela questão dos adesivos, comecei a ganhar dinheiro com aquele negócio, fazer adesivo para a faculdade, imagina só, 10 mil alunos comprando meus adesivos, eu vendia cada um por 10 reais, era uma puta grana, era dinheiro para caramba, eu me lembro que eu virei, eu praticamente usei, utiliza todos os caras que guardavam um carro, nos estacionamentos das faculdades, para vender meus adesivos, e aí eu tinha assim, uma massa de uma galera, e eu estava super protegido, porque aquela turma lá vendia meus adesivos, todo mundo ganhava, todo mundo feliz, todo mundo ganhava, todo mundo feliz, e aí a partir daí, um dia eu falei assim, pô, eu quero estar já em uma agência de publicidade, para entender, dizer aí toda essa coisa, tinha o Nizam já, lá na Bahia, tinha o Duda Mendonça, tinha uma turma, uma geração muito bacana, eu falei, meu pai conseguiu um estágio, numa agência muito pequena, chama o Baldassi, que fazia as feiras, fazia os eventos, eu fiquei muito pouco tempo lá, porque ele não era uma agência de propaganda, na verdade era só uma agência de design, para fazer os eventos, eu falei, também isso eu não quero, eu voltei para arquitetura, fiquei um pouco mais, foi quando, uma grande agência de lá, me chamou, pelo meu trabalho como cartunista, a gente queria, você aqui, passar um tempinho, eu fui lá nessa agência, Propag, e terminei, começando minha carreira por lá, me encantei, eu acho que publicidade, é uma questão que é um vírus mesmo, quando te pica, você dá uma pirada nisso, e foi muito legal, foi uma experiência muito interessante, porque a Bahia, por causa de todas as festas, da cultura, dessa formação, a miscigenação, porque criatividade, é sobre diferenças, entender diferenças, trabalhar com as diferenças, então, não existe aquele cara que é um criativo, que ele só faz por semelhante o trabalho, é muito difícil, criatividade sobre tentativa, testar, e, ter ficado, ter nascido na Bahia, e, e querer trabalhar em publicidade, foi muito importante por isso, porque me deu a condição, de eu conseguir, é, me relacionar muito, e abrir muito minha cabeça, porque você sabe que, eu nasci no século passado, né, onde as coisas eram completamente diferentes, né, eu tenho três filhos, eu tenho uma filha de 21, uma filha de 16, e um filho de 4, então, eu tenho, eu tenho todas as gerações aqui em casa, e, eles sabem, por exemplo, que, quando eu comento certas coisas, assim, aí, ele fala, isso não existia, isso não é possível, e, naquela época, era exatamente isso, existia uma diferença muito grande, uma distinção muito grande, né, branco andava com branco, negro andava com negro, mulato andava com mulato, era, era, era muito, era muito separado, todo o seu universo, e, e, e não existia, tinha, era um território mais puxando para o machista, para um lado, o outro para o outro lado, então, era muito distante, distinto, e, a Bahia, era tudo muito junto, porque é uma cidade praiana, né, uma cidade, de Salvador, uma cidade praiana, onde você se encontra, onde você, você é amigo de todo mundo, se encontra com todo mundo, isso foi, foi muito importante para a minha formação, foi muito importante para eu, para, para, para eu conseguir entender, me tornar um bom criativo, e, a partir dali, eu fui crescendo na Bahia, na minha carreira, e, de repente, eu recebi esse convite, é, para vir trabalhar em São Paulo, e, a partir daí, minha trajetória foi toda em São Paulo, mas eu comecei como arquiteto, minha formação de arquiteto. Só um segundinho, que eu acho que você caiu aqui no, no Instagram, só um segundinho, tenta entrar de novo, por favor, vamos ver aqui, acho que deu uma travada lá, e caiu, vamos já reconectar aqui, aí, foi, agora foi, então, então, eu sou um, é, eu sou um baiano, arquiteto, é, publicitário, depois, eu fui morar em Londres, é, porque eu achava, que eu falei assim, pô, fiz arquitetura, não fiz faculdade de publicidade, gosto de desenhar muito, gosto de design, bastante design, é, falei, ah, vou estudar, design gráfico, e aí eu fui para Londres, eu fiquei morando dois anos em Londres, fui estudando na Royal College of Art, que é uma grande, continua sendo a grande escola de, da formação de design no mundo, e fiquei morando em Londres dois anos, para, naquele momento lá, resolvi, queria ser designer, falei, não quero ser designer, é o que eu gosto de fazer, continuei, comecei a trabalhar em designer lá, mas aí, a publicidade é o seguinte, publicidade é aquela questão, que te dá aquela picadinha, e você fica com aquela situação, e você nunca deixa mais, né, e aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar em propaganda lá, e voltei para o Brasil, e falei, meu negócio é publicidade mesmo, eu gosto, vou tentar trazer o design, para a publicidade, né, e aí você começa a deixar a publicidade, cada vez mais criativa, né, é, eu acho que, o design tem uma formação também fantástica, né, eu acho que design e arquitetura, eu acho que eles estão muito bem relacionados, estão na mesma caixinha, vamos dizer assim, e, porque eles têm uma visão da harmonia, um entendimento de escutar mais, né, eu acho que, o design, a arquitetura, são profissões que você escuta mais do que fala, você vê assim, a maioria dos grandes arquitetos são muito tímidos, né, eles são muito calados, né, então, é uma profissão que você escuta muito, você é muito observador, e isso daí, você ser observador, é uma vocação, ímpar, para um DNA de um grande publicitário, eu acho que publicidade é baseado sobre curiosidade, né, você tem que ser curioso, e você tem que ser observador, e para ser curioso, você tem que ser observador, você tem que ser um bom ouvinte, né, eu acho que essa formação de design, de design gráfico, design gráfico, e de arquitetura, eles foram super importantes para a minha estrutura, sem eu saber, eu estava me formando em publicidade, sem eu saber, né, fui buscar outras coisas, e terminei me graduando em publicidade, fazendo arquitetura, e fazendo design gráfico. Legal, bom, já temos uma primeira pergunta, já vou encaixar aqui no nosso papo, então, lembrando o pessoal que está aqui com a gente, mandem seus comentários, perguntas, vamos enriquecer aqui, trocar, porque esse é o objetivo, né, a gente fomentar, inspirar cada vez mais os segmentos diversos da economia criativa. Sérgio, se você puder, só tenta diminuir um pouco o som do, acho que do celular está fazendo algum som, por favor. Foi? Foi, foi, obrigado. Tem aqui uma pergunta da Renata, você disse que antes os grupos eram segmentados, né, e o que você acha que a mistura trouxe para o mercado publicitário e para o mercado criativo, né, essa mistura e a diversidade que a gente tem hoje em dia, muito mais liberada, permitida e vista do que era um tempo atrás. Eu acho que a gente não chegou onde a gente tem que chegar, eu acho que a gente está no caminho, tá, a gente tem que aceitar mais, mas vamos olhar, dentro, sempre é um ponto de referência, então não vou dizer que a gente é melhor ou é pior, mas olhando para outros países e outras situações, a miscigenação da etnia brasileira, ela já ajuda nisso, né, eu acho que, mais uma vez, tem muito ainda para a gente avançar, tem muito ainda onde a gente desenvolver, tem muitas diferenças ainda para a gente diminuir, mas ela ajuda imensamente, eu acho que criativo é um, criatividade, ele não segue padrões de beleza, ele não segue etnia, ele não segue crenças religiosas, ele, credos, eles não seguem, ele é uma, é uma necessidade de um indivíduo, de um indivíduo, que é de buscar soluções, soluções para problemas, às vezes, e quanto mais você conhece gente diferente de você, novos problemas você vai encontrar, e como o criativo, ele gosta do desafio, ele não tem a necessidade do desafio, ele tem a necessidade de estar encontrando desafios o tempo todo, e você só encontra desafios o tempo todo, quando você conhece pessoas diferentes de você, porque senão, tem um momento que você se conhece um pouco mais, e os desafios ficam menores, então você tem que trabalhar com a diferença o tempo todo, e isso é super importante, porque criatividade, é sim, um exercício de, de liberdade, de você ter uma liberdade, não ser baseado a nada, você poder fazer o que você quiser, eu acho que as pessoas têm uma tendência de falar muito assim, ah, não, mas o criativo, não, criatividade, a gente vê grandes criativos mundiais, em qualquer área, eles são totalmente abertos, entendeu, porque eles estão afim de descobrir, e abrir, possibilidades, novas perguntas, quanto mais você conhece diferença, novas perguntas vêm aí, e a gente tem que buscar sempre novas perguntas, respostas, elas são consequências. excelente, acho que é essa, essa é a ideia mesmo, é, deixa eu pegar aqui, tem mais uma pergunta, vou só pedir, acho que você, quando você foi arrumar a câmera do celular, você deu uma, uma subidinha aí, não sei se baixou a câmera do seu Note, está cortando um pouquinho só a sua cabeça, só para, agora? Melhor agora? Agora está. Não, é uma dinâmica, duas câmeras é um desafio. É um desafio. Então, vamos lá, está ótimo o papo aqui, Sérgio, esse negócio que você falou de liberdade, criatividade, diversidade, são os vários hades que tem tudo a ver, e que finalmente as pessoas estão percebendo, que são importantes de estarem alinhados, e vivendo de forma pacífica e conjunta, exatamente, eu acho que essa é uma vantagem do nosso país, eu acho que no nosso país a gente tem, muitas coisas para mudar, tem muitas coisas para a gente pensar, mas olha que beleza de você poder ter, pelo menos uma certa condição de você buscar a criatividade, e ser um país criativo exatamente por isso, pela mistura que é a formação do nosso país, eu acho que, obviamente eu nasci na Bahia, a Bahia é isso, é mais presente, você desce, você assente isso muito claramente, mas eu sou radicado de São Paulo, eu agradeço tudo na minha vida, a São Paulo, grande parte da São Paulo, metade Bahia, metade São Paulo, e uma parte para o Rio de Janeiro também, que minha esposa é de lá, então que coisa bacana, o que o Rio de Janeiro me entregou, a Fernanda veio de lá, então eu acho que, essa condição de a gente andar descalço, e de sentir, e de você conhecer gente, é sobre conhecer gente, o nosso negócio é sobre gente, porque no final, o que a gente coloca como publicidade, o que é a publicidade, o que a gente está buscando na publicidade, publicidade, ela só quer ter, é atenção, é chamar atenção, a publicidade é sobre realmente, atenção, é conseguir cativar, e conectar com a pessoa, com a pessoa, sobre uma conexão, baseado em, em ter um pouco da sua atenção, um comercial que bota no ar, um comercial bom, aquele comercial que consegue, roubar um pouco da sua atenção, que você pare alguma coisa, para prestar atenção, a coisa que é ruim, então as pessoas falam assim, ah, muitas vezes eu não gosto de publicidade, eu falo assim, não, você não gosta de publicidade ruim, porque a publicidade boa, ela pega você, e fala assim, pô, coisa legal, e eu acho que, isso é o lado do criativo, e o cara só consegue fazer isso, quando ele é completamente aberto, a entender, um pouco de cada grupo, ele talvez, ele não seja um conhecedor absurdo, mas ele vai conhecer, um pouquinho de cada grupo, e você só conhece, um pouco de cada grupo, conhecendo gente, levando seu olho para passear, deixando seu ouvido, sempre aberto, e sua boca, a maior parte do tempo fechada, por isso que temos, dois ouvidos e uma boca, diz o Estado, Sérgio, conta um pouquinho para a gente, até para a gente, voltar um pouco, para dentro do tema, da conversa de hoje, conta um pouco para a gente, sobre, enfim, a sua experiência, o que você viu, desde esse início, na sua vida da publicidade, até como ela está hoje, mudou muito, e esse ano então, nem se fala, mas, eu lembro que alguns anos atrás, a gente conversou, num almoço, e você falou, meu, aquela época de vacas gordas, parece que não volta mais, o que está acontecendo, e aí, o mundo mudou muito, nesses últimos, sei lá, cinco, dez anos, a gente foi muito para o digital, hoje, com a pandemia, está 100% no digital, no online, o próprio festival de criatividade, Pixel Show, será realizado 100% online, esse ano, e tem esse lado, que você falou, que a publicidade, fala sobre, e para as pessoas, como que a gente consegue equilibrar, esses dois mundos? A publicidade, ela nunca vai ser, uma atividade vanguarda, porque ela não é, uma atividade vanguarda, não é ela que determina, e cria tendências, isso tem que ficar muito claro, a publicidade, é uma grande observadora, ela, 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 utiliza, da tendência, que ela observa, então, é por isso que eu não falo, que um bom publicitário, é um cara que, ah, ele é muito criativo, eu sei, mas criativo é, é o final do processo, como é que você chega a ser criativo? Ah, é um grande observador, eu acho que é um grande observador, é um grande curioso, e eu acho que, a gente viu, e está vendo, o mundo se transformar, de uma forma, em uma velocidade absurda, a gente está vivendo, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, nessa profissão, eu era, entrei na agência, porque era um grande, eu gostava de desenhar, não é que eu fosse um grande desenhista, mas eu gostava de desenhar, dois, um, seis meses depois, entrou o computador, e aí, quando entrou o computador, todo mundo sabia desenhar, né, então, se você pensar, o CorelDRAW, ele é a nossa rede sociais, para a nossa área, do passado, porque naquele momento, quando quem tinha um CorelDRAW, quem tinha uma, uma, um, um aplicativo, alguma coisa, um Photoshop, você poderia, CorelDRAW é uma coisa muito antiga, mas, um Photoshop, você poderia transformar, você, você passava a ser um grande desenhador, você era um desenhista, um grande desenhador, como falam agora, então, você tinha uma chance, de construir, e de fazer coisas, que você achava que você era impossível, né, a força que você tem hoje, quando desenha com uma canetinha no tablet, você tem um traço, que pode ser interessante, você se acha melhor do que você foi, ele instrumentaliza você, né, então, eu acho que, vem havendo uma evolução, porque, até então, a publicidade, era muito baseada no monólogo, né, a gente colocava um conversão no ar, falava, e todo mundo escutava, então, você apertava um botão, você entregava uma fita, e aí, essa fita ia para a rede Globo, ia para a rede Corel, para a bandeirante, para a televisão, e todo mundo assistia aquilo, e você era obrigado a assistir, a sua novela, ou o seu conteúdo, mas tinha que ter aquele break, que você tinha que esperar passar, então, era muito, vamos dizer assim, fácil, porque era um monólogo, é basicamente, você sentar numa palestra, e está um cara sozinho falando o tempo todo, a partir da tecnologia, e eu acho que, o digital faz parte, mas é muito mais uma revolução tecnológica, que trouxe uma revolução humana, o advento da tecnologia, porque tudo é sobre tecnologia, todos nós trabalhando na indústria da tecnologia, o digital também, todos trabalhamos, porque o digital, para mim, eu vejo muito mais como um meio, eu não vejo como um ar, eu acho que a grande revolução, é a revolução tecnológica, então, essa revolução tecnológica aconteceu no mundo, onde você começou a ter acesso a isso, porque eu me lembro o seguinte, para eu fazer um anúncio na Bahia, eu tinha que pegar um avião e ir para o Rio de Janeiro, porque na Bahia não tinha, então, a tecnologia barateou o acesso a gente, a muitas coisas, a gente começou a ter, hoje você consegue, num celular, fazer um filme, coisas que há 10 anos atrás, você precisava de um equipamento, que custasse alguns milhares de reais, então, o sonho de consumo de todo mundo, é ter uma leicazinha, uma laicazinha, e ter o sonho de consumo, um dia ainda vou tomar dessa, hoje em dia, todo mundo tem uma câmera, tem uma lente laica, no seu celular, algumas pessoas, entendeu? Então, a tecnologia, ela democratizou a informação, a possibilidade, e mais do que isso, deu a chance da gente abrir a boca e falar, então, esse monólogo se transformou, esse diálogo que a gente está vivendo hoje em dia, a publicidade teve que vir junto, porque era muito fácil naquela época, você fazia uma coisa legal, botava no ar, boa ou ruim, todo mundo era obrigado a assistir, né, hoje tem que ser boa, não pode ser ruim, e como é que é boa hoje? Se ela consegue realmente chamar sua atenção, pegar sua atenção, roubar sua atenção, ou roubar sua atenção, ou abrir sua atenção, e sua atenção, então você tem que entender, aí vieram os dados, que é uma coisa que é fundamental para a gente hoje, para entender o consumidor, as pessoas, olha quantas revoluções a gente está vivendo, né, na nossa relação, aí veio agora essa pandemia, e aí, aí foi uma bomba muito mais poderosa, porque a gente está vivendo a maior revolução das nossas vidas, eu acho que o que nós estamos vivendo agora, ninguém vai sair ileso disso, óbvio, que tem um lado péssimo e terrível, para as famílias que perdem, todos os dias, um parente querido, sem dúvida, ontem, por exemplo, na nossa família, meu irmão perdeu, um cara que era um gênio, que é o Simar Coutinho, que é um cientista baiano, nacional, mundial, que é um gênio, então, já mando aqui, meus profundos sentimentos, para toda a família de meu irmão, e a esposa dele perdeu o avô, um avô, um pai, que era o Simar, e a família inteira, e foi todo mundo devastado, que aconteceu isso antes, então, a gente sabe essa dor da perda, mas, por outro lado, o brasileiro tem uma questão otimista, de sempre ver o copo meio cheio, então, nós estamos vivendo uma transformação, que eu acho que as coisas ruins, a gente tem que apagar, a gente tem que aprender com elas, mas a gente tem que manter as coisas boas, do que a gente está vivendo agora, existem muitas coisas boas, essa revolução tecnológica, mais uma vez, que trouxe para todos nós, a possibilidade, por exemplo, da gente estar fazendo essa live aqui agora, que se você falasse para mim, há seis meses atrás, basicamente seria impossível, ou, da gente fazer alguma coisa, como, por exemplo, usar esses aplicativos, que a gente nunca tinha ouvido falar, como o Zoom, WebEx, Teams, a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso tudo, olha quantas coisas novas aparecendo, nas nossas vidas, e que ela é tecnologia, que deixou a gente mais humano, porque é uma tecnologia, que deixa a gente mais humano, né, eu acho que, por exemplo, quantos aniversários, você passou, que você só recebia a mensagem pelo Facebook, e hoje em dia, as pessoas montam a sala, para te dar parabéns, quer dizer, olha quanta coisa, está deixando a gente mais perto, uma tecnologia que deixa a gente mais perto, então, essa tecnologia, ela vem transformando, tudo e todos, e vem transformando a publicidade também, a publicidade está tendo que se adequar, a essa mudança, na velocidade, que o mundo vai estar, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir, porque sempre o ser humano, vai ser mais rápido, do que qualquer outra coisa, porque é o ser humano, que decide as regras, é ele que define as regras, é ele que decide o momento, que tem que acelerar ou parar, então isso é uma coisa muito importante, mas esse momento que a gente está deixando, está deixando todo mundo, as pessoas, e as marcas mais humanas, porque a gente está se importando mais com os outros, vamos pensar o seguinte, o Black Lives Matter, aconteceu, há muito tempo, com essa, dessa força, merecidamente, com essa força tamanho, aconteceu uma morte muito parecida, alguns anos atrás, que não teve essa reflexão, porque nós estamos mais sensíveis, pela qualidade, pela vida humana, então acho que, olha uma transformação, mais uma vez, uma transformação tecnológica, deixando a gente mais humano, isso é muito bonito, isso é muito bacana. E é maluco, porque em pleno século XXI, demorou todo esse tempo, para a gente perceber, e precisou vir uma pandemia global, para o mundo inteiro, entender que somos todos iguais, finalmente perceber isso. Exatamente, mas se você for olhar, é uma coisa até triste falar isso, mas é verdade, as grandes transformações, as grandes invenções, aconteceram sempre em grandes desastres, foram as grandes guerras, que trouxeram as grandes mudanças, as grandes revoluções, para a humanidade, a primeira grande guerra, a segunda grande guerra, foi a gripe espanhola, foi a que trouxe outra, uma grande tal, lá atrás, foi a peste negra, quer dizer, as grandes transformações, da humanidade, sempre vieram atrelados, a alguma desgraça, é um negócio assim, eu acho que aí mostra o poder da criatividade, que é no meio do pior, que a gente tenta extrair o melhor, e trazer as grandes descobertas, então, ela está servindo, pelo menos que ela sirva, pelo menos que ela sirva, para deixar todos nós, muito mais humanos, muito mais preocupados, relacionados com o nosso planeta, porque, um outro dia, eu vi alguém que falou, que eu acho que é super importante, isso é verdade, as pessoas falam assim, ah, não, o planeta vai acabar, o planeta não vai acabar, ele vai continuar aqui, pode ser uma grande bola de fogo, mas ele vai continuar aqui, nós que vamos acabar, se a gente não cuidar disso, nós somos o grãozinho de areia, né, exatamente, então, eu acho que, estamos vivendo um momento, onde, de grandes transformações, e acho que tem duas opções aqui dentro, ou a gente sair como vítima, ou sair mais fortes, então, acho que a gente tem que escolher sair mais fortes, e passar mais fortes, você tem que escolher, não matar esse tempo, que a gente está ficando em casa, mas ganhar esse tempo, pensar, bater bola, estudar, discutir, eu acho que essas são vantagens, que a gente tem que estar, muito bem estruturados, né. É sensacional, até por isso, que o Pixel Show, em abril, decidiu, logo que começou, essa questão, de distanciamento social, a gente falou, cara, o nosso horário do ócio criativo, lá no escritório, que era o cafezinho, das quatro da tarde, vai passar a ser o momento, da Zoop Live, para a gente levar esse conteúdo, e poder inspirar as pessoas, exatamente o que você falou, né, Sergio, as pessoas têm que sair desse momento ruim, melhores do que entraram, então, a gente juntos, certamente, consegue chegar lá, mais fácil, com a próxima experiência, troca de ideia. Eu concordo plenamente, eu acho que a tecnologia, está dando a chance para a gente, por exemplo, de bater bola, sabe, que era uma coisa que a gente estava muito distante, a gente não se sentia confortável, por exemplo, de numa ligação, bater uma bola com a pessoa, precisa estar fisicamente com a pessoa, aí veio uma pandemia, e falou assim, você não precisa estar físico com as pessoas, você tem que ficar, se você, se não, você propaga a doença, não pode, então, aí o que acontece, as pessoas voltam a bater bola, a gente imagina, quantas vacinas boas, devem sair até chegar essa vacina nossa, quantas outras descobertas, estão sendo feitas agora, entendeu, mais uma vez, gente, eu sou baiano, eu não sei lidar com a morte, é muito difícil para a gente, é muito difícil para mim, mas, então, tem esse lado, que é o lado negro dessa história toda, mas, tem um outro lado, que a gente, pelo menos, que esse lado fique, que é o lado positivo, né, o Gregory Vargas, ele até, colocar a pergunta dele aqui, que é muito pertinente, ao que a gente acabou de falar, como estimular a criatividade, nesses períodos em casa, com menos estímulos externos, é, esse é o grande desafio, a criatividade precisa de liberdade, né, e liberdade é decidir, se quer trabalhar de casa ou não, né, eu acho que esse é o grande ponto, né, mas só que no momento, a gente não está vivendo um home office, né, a gente está vivendo uma prisão domiciliar, né, então, a gente não pode sair de casa, então, eu acho que, é, é difícil, eu te falo que, é, eu não tenho essa resposta, eu procuro, é, eu procuro ler mais, interagir mais, olhar mais, aproveitar esse tempo, descobrir mais, bater mais bola, sabe, porque, esse é o grande desafio para qualquer indústria, e principalmente para a indústria criativa, que é a questão de, de juntos, bater bola e mostrar coisas, e o ambiente criativo, o ambiente criativo é muito necessário, é por isso, por exemplo, que a África, minha agência, a gente vai transformar a agência no África Studios, que vai ser um lugar, que você vai lá, para produzir, bater bola, não vai ser um lugar físico, que eu falei uma vez, que nunca mais, a gente não vai voltar mais, os criativos não vão voltar mais com a agência, não vão, a forma tradicional que a gente colocava, não vão voltar nunca mais, nós nunca, quem, ninguém vai sair ileso dessa história, ninguém vai voltar como era antes, não vai, não pode ficar aquela, com todo respeito às tias, aquelas nossas tias, que falavam assim, aquela época era tão bom, quando a gente sentava na calçava, botava a cadeira e via a vida passar, não vai ter mais isso, gente, hoje em dia os carros correm muito rápido, alguém vai ser atropelado se fizer isso, então, a gente está vivendo uma situação que, o grande desafio nosso é como a gente consegue, ter ambientes criativos, que estimulam a criatividade. Sem dúvida, eu acho que aí também fica a dica para o Gregory, óbvio, vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas já se inscreve na conferência do Festival de Criatividade, porque tem muito palestrante top, mais um ano aí com a gente, 16º ano do festival, e óbvio, cara, busca coisas que fogem do seu dia a dia, né, Sérgio, acho que isso também estimula muito a criatividade, e você fazer coisas que você não está acostumado a fazer todos os dias, então, todo dia tem algo diferente. Exatamente, eu acho que ele está aguçando muito para o criativo, isso é uma coisa que eu sou importante, que é o seguinte, ele está aguçando muito a questão da curiosidade, né, e curiosidade quer dizer de conforto, né, porque você só é curioso se você tem condições de aceitar o desconforto, porque curiosidade é você pisar num lugar que você não pisou ainda, é você tocar numa coisa que você não tocou ainda, é você entrar numa sala que você não entrou ainda, então, essa situação de desconforto é muito, muito interessante que estamos vivendo agora, porque é desconforto em tudo, porque eu estou descobrindo, por exemplo, formas novas de produzir, todo mundo teve que descobrir novas formas de produzir, porque as formas que nós tínhamos antes não são suficientes para produzir, né, da maneira que temos, o protocolo hoje é completamente diferente, eu estou tendo um acesso artístico que eu nunca tive, entendeu, eu estou descobrindo plataformas que eu nunca tive acesso, porque eu achava que o que eu já tinha de informação era o suficiente, e eu descobri que não é, porque eu tive, eu estou tendo que reinventar totalmente o meu mundo, a gente está tendo, nas nossas relações, e criatividade é sobre relação, é sua relação com o trabalho, é a relação do seu trabalho com as pessoas que vão receber o seu trabalho, então é baseado muito em relação, você não é criativo fazendo coisa só para você, que não vai contar isso para ninguém, né, você não tem essa sensação, criativo ele tem que se expor, e isso é uma coisa muito complicada, se expor, né, então, a gente, se a gente for ponderar, tem uma coisa que agora, a gente está vivendo essa zona de desconforto, até descobrindo novas formas de produzir, novas formas de, e novos desconfortos, eu, por exemplo, eu acordo todo dia extremamente desconfortável, eu não sei você, mas, eu estou, às vezes está mais difícil de eu dormir, está mais difícil de eu acordar, né, mas o que me muda é a criatividade. Ah, legal, é, isso já tem, vou até, conectar aqui com a pergunta do, vixi, agora, falar os nomes é um problema, Petendorfer, está tudo junto, não sei como é que fala aí, desculpa se eu falei errado, é, como você vê a criação associada à demanda crescente de atendimento imediato através das mídias sociais, isso requer uma infraestrutura de atendimento que algumas empresas não estão preparadas, e aí eu já embalo com uma outra questão, que é, como que, você já comentou até um pouco, mas, como a vida da, da África, e eventualmente das outras agências do grupo, estão mudando, e se preparando, para esse, próximo passo, né, porque hoje em dia, já era, né, aquela questão de, de pastelaria, né, é tudo para ontem, e agora com mídia social, é tudo para, para já, né, não tem, não dá para ficar esperando, o cara, o cliente quer postar alguma coisa, e aí reduziu, às vezes, a verba que ele usaria para uma mídia tradicional, ele que está começando a pôr mais, mais verba para, para impactar mais pessoas de outros jeitos, de outros estilos, nas várias plataformas que existem hoje, como que vocês estão sentindo isso, no, no dia a dia aí? Eu acho que, muito como, muito observando, essas mudanças, essas transições, né, porque, como ninguém tem resposta, né, porque, se alguém fala para você, olha, isso vai acabar em dezembro, pode ser uma grande mentira, a gente tem a tendência desse daí, ser o melhor Réveillon das nossas vidas, ou pior, né? O não Réveillon, né? O não Réveillon, ele pode ser o maior Réveillon das nossas vidas, imagina, o Réveillon com a vacina, que Réveillon vai ser esse? Imagina o Carnaval com a vacina, que Carnaval vai ser esse? Vai ser pessoas correndo nuas pela rua, né? Agora, o ponto para o outro lado, é que, imagina um Réveillon ou Carnaval sem vacina também, então, ninguém tem resposta para nada, quando vamos voltar, quando vamos voltar, se vamos voltar, então, eu acho que, a gente está observando muito, a gente está sentindo muito, a gente está ouvindo muito, é o momento de a gente se fechar um pouco, e, da mesma maneira que a gente, com nossas famílias, a gente melhorou muito as nossas relações, né? A gente, hoje, não existe tapete no mundo para esconder relações mais, né? Se você tem um problema com alguém, você tem que resolver, porque não dá, fechado no ambiente, não tem como, você, é DR todo dia, é DR todo dia, DR todo dia, DR todo dia, até que um dia que não tem mais DR, porque você resolveu tudo, né? Aí você começa a sonhar, você começa a projetar coisas para frente, então, eu acredito que os casamentos vão sair, ou vão terminar muitos casamentos, ou vão sair casamentos mais fortes, mas casamento como era antes, não vai ficar, né? Ou você vai, o resto da vida, é você, ou, meu, não está dando certo, vamos repensar, e vamos cair fora, entendeu? Então, eu acho que, assim também é que está sendo nas agências, como é que a gente está ponderando, como é que a gente está vendo que isso vai acontecer. O grupo está observando muito, porque a questão imediatista, ela é um diálogo, que a gente tem que tomar cuidado, porque a publicidade, ela sempre foi brasileira, ela foi sempre conhecida muito, como a criatividade também, você sabe muito bem disso, porque você tem uma maior plataforma, um maior evento de criatividade da América Latina, a criatividade brasileira, latina, sempre foi um pouco generalista, né? O artista, o criativo brasileiro, vou colocar o brasileiro para ficar mais fácil para a gente, ele faz tudo um pouco, ele tem todos os estilos, ele faz, tem todas as possibilidades, ele não tem um estilo só, um jeito só. Multiespecialista. Multiespecialista. E as agências também foram formadas, assim, por multiespecialistas. E muitos criativos brasileiros que fazem sucesso hoje no exterior, que lideram agências, e muitos, graças a Deus, passaram pela África, eles são reconhecidos e conhecidos por isso. Só que o brasileiro está descobrindo que a rede social está levando, que a gente precisa ter especialistas. a gente que seja muito boa em uma coisa só. Isso muda a nossa linha de raciocínio, porque até então era meio gincana, juntar uma galera imensa e vamos todo mundo para lá fazer aquilo. E aí, no final, puta galera bom, muito talento junto, vai resolver. Só que é tanta coisa acontecendo o tempo todo que essa galera não consegue mais. É quando você assiste Matrix, ele começa a lutar contra os caras e não para de aparecer os mesmos caras, entendeu? Não tem jeito, você nunca vai ganhar aquela batalha. Então, a gente fica ponderando sobre isso e a gente precisa de mais especialistas. E aí, cada vez mais, para resolver esse problema só com especialistas. É por isso que você começa a ver agências, e as agências brasileiras, elas não são agências mais fortes do mundo nem as mais fracas, elas são as mais adaptáveis. E é por isso que elas estão respeitadas no mundo inteiro, as agências brasileiras de publicidade. Então, ela está se adaptando rápido nisso, criando novas áreas, trazendo novos especialistas para dentro. Porque o que vai precisar, eu acho que a gente trabalhou muito tempo sobre um formato. A nossa indústria, o nosso mercado, queria durante muito tempo que a gente mudasse isso. E agora está mudando. Então, acho que quando você me pergunta como é que a gente vai resolver isso, colocando mais especialistas dentro da agência. Legal, legal. E aí, eu já aproveito e pergunto assim, a agência já é conhecida, assim como diversos outros tipos de corporações, de ter os vários departamentos. Então, tem lá o publicitário, o marqueteiro, o atendimento, o mídia, etc. A criatividade é importante para todos eles, juntando com o fato de ter que trazer mais especialistas, ou você vê que não? Tem áreas que é mais ou menos importante? Eu acho que criatividade, eu acredito que criatividade tem que ser o mindset. você tem que ter um mindset criativo. E aí, depois, a sua especialidade é ser criativo disso. Você só não pode ser criativo em algumas coisas, mas, por exemplo, um médico cardiologista não pode ser criativo mesmo, porque naquela hora o cara que abre com o set aquele negócio e fecha. Não quero que na hora o cara queira fazer um ponto diferente. Então, algumas delas não podem, mas na nossa indústria, eu acho que o mindset tem que ser criativo. Por quê? Porque criatividade, ela precisa, de ter esse mindset e depois você encontra o seu jeito. Eu acho que tem um conceito de criatividade que eu li em algum lugar, que eu tentava me lembrar assim, mas é mais ou menos uma coisa que existe, que criatividade é você trazer ideias originais, soluções originais, soluções originais, não é ideia, soluções originais, baseado no insight humano, poderoso, quer dizer, um insight que não é para uma pessoa, para muita gente que tenha sobre esse assunto, e que ela seja entregue com a utilização de tecnologia, porque aí você consegue expandir esse negócio. Isso sendo colocado, a gente está falando que você precisa ser uma solução original, então, por ser solução, você já tem uma especificidade de criativos que sejam baseados no insight humano, poderoso, então você já tem um outro criativo com outra cabeça, com outro tipo de especialidade, e que seja entregue da melhor forma através da tecnologia, então você já coloca a tecnologia lá também. Então, olha só, você já falou que para o conceito de criatividade, você já tem que ter três especialidades completamente diferentes, então eu acho que o mindset é esse, até porque criatividade não é ciência, ela não é ciência, porque ciência, meu, ciência precisa, ela precisa de fórmula, e criatividade não pode ter fórmula, aliás, uma criatividade que tem fórmula é uma criatividade que já foi feita, já que é velha, que não vai te pegar e chamar a sua atenção, então já não funciona. Não precisa reinventar a roda, não precisa, ela precisa do impacto da originalidade, e a originalidade você vai dar através desse frescor, dessa questão nova que está rolando, então, sim, é o mindset, sim, todo mundo tem que ser criativo, não é área, antigamente eram os criativos, não, todo mundo tem que ser criativo, agora tem que ser em dados, tem que ser o community manager, tem que ser a pessoa de BI, tem que ser o cara da criação, o cara da mídia fundamental, o cara do atendimento, todo mundo tem que ser focado com isso, então é por isso que eu acredito que essa revolução que está acontecendo e que vai acontecer muito baseada no que a gente está vivendo vai ser isso, você vai criar um lugar como se fosse um grande lounge, um grande we work de gente criativa, aliás, falando de esses ambientes compartilhados, de estruturas compartilhadas lá, você não tem aquele senso de criatividade pela diversidade que está ali dentro, as agências vão ter que virar aquilo, não tem outro caminho, é esse o caminho que vai ter que ser feito. Legal, bacana, eu vou colocar aqui só um comentário da Lídia, que no meio dessa fala agora já faz um tempinho, mas só para colocar o comentário dela aqui para a gente, que ela ia falar isso agora mesmo naquele momento, criatividade é sair de uma zona de conforto para outra zona de conforto, aquilo que você nunca viu, que anseia e tem curiosidade por descobrir. E aí, conectando com o que a Nivine falou, para os criativos que trabalham em corporações, finalmente o primo feio, entre aspas, do marketing está tendo um papel mais relevante que é o endomarketing, né? O que você poderia somar aqui nesses comentários? Vamos lá, primeiro eu acho que eu só discordo de uma coisinha no primeiro comentário, que criatividade é sair de uma zona de desconforto para outra zona de desconforto, né? Porque não combina conforto com tranquilidade, não combina com criatividade, só o do final termina com arte. Até porque criatividade é o soft skill mais requerido hoje pelos RHs para as pessoas conseguirem desenvolver soluções. Então ela é de uma zona de desconforto para outra zona de desconforto, esse é o ponto um, mas o resto eu concordo plenamente com o que ela falou, só essa primeira sim. Eu acho que o endomarketing ele é fundamental porque se a empresa não está alinhada, se você não, se a sua empresa não comprou aquela ideia, aquela solução, ela não é uma solução, ela não é uma verdade e o mundo não aceita, o mundo da transparência do teto, do muro baixo, ela não aceita, ela não aceita essa mentira, ela não aceita a não verdade, a omissão, ela não aceita. Então, o endomarketing para mim é fundamental, eu acho que, quando a empresa compra a sua solução, talvez o consumidor vá comprar, agora se a empresa não comprou a sua solução, o endomarketing baseado nisso, o consumidor não vai comprar. Então, é isso, até porque a empresa é feita por pessoas e a criatividade é feita por pessoas, para pessoas e com pessoas. Então, é tudo baseado em gente. O único recurso que tem, quando os caras falam assim, como é que vai ser o seu negócio aí, porque você não vai ficar no escritório, eu falei, gente, se eu tratar bem das pessoas, se eu cuidar bem das minhas pessoas e eu tentar na limitações que nós temos, a gente conseguir dar para ela condição de trabalho, a gente não vai perder a empresa, porque é feito de pessoas. Eu não preciso de nenhum computador que está lá, eu não preciso do carpete caro, do sofá, da mesa, não preciso nada daquilo, talvez só a meia, só a cadeira, que é bom ter, o resto você não precisa. É verdade. Bom, a gente está já se aproximando dos finalmentos aqui pelo contador horário, para a gente não ser derrubado no Instagram, mas eu vou colocar só mais um comentário da Vanessa. Improviso não é espontaneidade sem base, criatividade no improviso é o resultado de saberes com propriedade que resolvem com funcionalidade e na perspectiva livre de exercer essas mesclas de saberes, inovar. E criatividade e inovação estão completamente conectadas sempre. Sérgio, eu vou, antes de te passar a palavra para um recado final, para deixar alguma, sei lá, alguma ideia, alguma sugestão até do que fazer nesses próximos tempos enquanto a gente ainda estiver nessa quarentena estendida. Queria só a tua opinião, eu sei que você já falou da importância do Pixel, mas qual a tua, na sua visão, qual a importância de eventos como o Festival de Criatividade Pixel Show para os criativos e também para os não criativos? Eu acho que o Pixel Show ele tem um negócio diferente de muitos festivais que eu conheço pelo mundo. Ele é um festival de criatividade, não um festival de publicidade, é um festival de desenho só, de design só, ou de comunicação, então ele engloba tudo. Eu acho que isso é muito importante porque se a gente fala que criatividade é a aceitação das diferenças, o entendimento das diferenças e buscar respostas, novas perguntas dentro da diferença, é muito importante o festival como o Pixel Show. Mas mais do que isso, é mais importante o festival do Pixel Show agora, de todos nós apoiarmos o Pixel Show. Por quê? Porque quando terminar essa devastação que nós estamos vivendo agora, a gente vai precisar, a gente só vai conseguir sair dessa juntos. Porque se você não tiver o festival do Pixel Show no próximo ano, porque esse ano não deu certo e quebrou e não teve dinheiro, olha o problema, é o buraco que nós vamos ter. A gente precisa apoiar tudo que apoia a gente. Hoje a gente está vivendo um negócio que tem que ser uma questão de mão dupla. A gente tem que ajudar, a gente tem que participar, a gente tem que ter uma responsabilidade. A gente não tem uma responsabilidade com a nossa família, a gente é responsável com as famílias da vida da gente também, com a indústria que a gente assumiu como sendo a nossa indústria importante e criativa. Então nós temos que estar juntos, a gente tem que participar, a gente tem que comprar um ingresso, a gente tem que estar lá, a gente tem que perguntar, a gente tem que colocar. Não vai ser talvez o melhor de todos, talvez não seja aquela, não vai ter aquele convívio de estar todo mundo junto, não vai ser naquele espaço bonito, não vai ter aquela programação, mas vai ficar marcado nas nossas histórias se a gente conseguir o que a gente está passando agora. Minha filha acabou de receber uma questão da faculdade, dizendo se ela queria trancar a faculdade dela porque vai ser a aula de instância. E eu falei, não, não perca essa oportunidade. Essa oportunidade que você está tendo de fazer a aula de instância, você vai marcar para você para o resto da vida, porque não vai ser nunca mais assim, mas pelo menos aproveita agora e entende. o Pixel Show a gente precisa apoiar, não só ele, como todos os outros festivais, porque não podemos, eu falo assim, esse ano tem que passar em branco, ah, não vai ter nada, vai passar em branco, não podemos, a gente não tem, a gente não tem essa oportunidade de perder um ano, um ano é muito importante, a gente tem que fazer a transformação, então eu acho que ele é muito importante, sem foi mais importante e esse ano é mais importante ainda. Legal, obrigado, vou só colocar aqui a última pergunta, agradeço a participação de todo mundo que está aqui com a gente, fiquem, não saiam ainda. Está tendo jogo, aí o PSG está ganhando, 1 a 0. O André Galhardo perguntou assim, Gordilho, diretor de criação continua sendo um cargo, entre parentes, dirigir o departamento de criação ou na África já passou a ser uma função, entre parentes, liderar processos criativos? Eu acho, eu acho, o André Galhardo é um puta criativo, do Rio lá, trabalhou com a gente, é um puta criativo, eu acho que, eu acho que ninguém dirige mais ninguém, a gente descobriu agora, meu, que cada um tem que diria a si próprio, né, e está aberto a isso, eu acho que a questão, como era, era uma situação muito, quase que uma, uma, um regime militar não existe mais, não vai existir mais a agência e espero que isso aconteça e desapareça isso, e eu acho que tem uma coisa que até, que eu acho que vai acabar muito, aquela coisa da agência onde o pessoal trabalhava muito, virava muito mais, e a África é muito responsável de manter essa fama, e graças a Deus isso vem destruindo, mas eu acho que a gente tem que, foi uma falha nossa, era outro tempo, era uma outra época, e a gente tem que aprender com isso, o burro é o que não aprende, né, o burro é o que não sai, melhora, e a gente tem que melhorar, a gente tem que melhorar, então a gente está nessa batalha de fazer isso, mas eu acho que, eu acho que cada um tem que se dirigir a si mesmo, a si próprio, entendeu, e a gente trabalhar em turma, porque no final, a gente está buscando uma coisa que é, para qualquer criativo eu faço isso, faça um trabalho, mas que tenha os três P's, e isso é muito importante, que seja um trabalho que seja protagonista, porque se não for, você não veio para ser coadjuvante, seu trabalho não veio para ser coadjuvante, o outro P é que seja provocativo, trabalho que é cinza, não vai para lugar nenhum, seja frio ou seja quente, nunca seja morno, então tem que ser provocativo, e por último, tensa num trabalho que seja produtivo, porque ele tem que fazer alguma coisa que seja produtiva, não adianta aquela coisa que não faz diferença para ninguém, então, meu irmão, assuma esses três P's, esses três P's você só consegue fazer de um jeito, com gente, com turma, com pessoas. Sensacional, vou colocar um quarto P, posso? Propósito, propósito. Claro, com certeza, mas quando eu falo provocativo, já está embutido lá, está embutido, porque você só vai ser protagonista se tiver um propósito, exatamente, senão você não vai ser. Sensacional, Gordilho. Pessoal, só lembrando aqui, antes da gente encerrar, nossos próximos conteúdos que serão disponibilizados no pixelshow.co barra live, aliás, se você ainda não acessou, acessa, tem muito conteúdo bacana lá, amanhã, quarta-feira, seis da tarde, dezoito horas, uma palestra Sharp Talk, já é conteúdo do pixelshow também, com o Marcelo Bueno, ele vai falar sobre as habilidades dos profissionais criativos que serão exigidas no futuro, super conectado com o papo de hoje. E na próxima terça-feira, dia 25 de agosto, às quatro da tarde, nossa próxima live com o Una Busquinelli, que vai também falar sobre a complexidade da mente e do inconsciente através da arte. Então, salvem suas agendas. Não, sensacional, é um melhor que o outro. Salvem suas agendas, liguem o sininho aqui no YouTube, deixem seus comentários, vamos trazer os amigos, colegas, familiares, o que a gente quer é que todos sejam cada vez mais criativos e que nós passemos por essa fase e que continuemos melhorando e sendo cada vez melhores como pessoas físicas, jurídicas, PJs, freelancers, não importa. Temos que melhorar e sair dessa melhores, como o Sérgio falou. Então, de novo, fica o convite para você que ainda não acessou o site do Pixelshow, www.pixelshow.co. A gente já tem lá vários palestrantes e atividades confirmadas. Acessa lá, dá uma olhada, já garante o seu ingresso para a conferência. Se você montar um grupo, leva a galera do seu trabalho. Vamos pegar a agência inteira, o grupo todo aí das agências também, trazer todos os criativos, porque realmente, como o Gordilho colocou aqui para a gente, é um ano da gente se dar as mãos, de todo mundo poder sair melhor e se ajudar. A gente está numa missão de ajudar os expositores que vivem de eventos, esse ano não tem eventos para sobreviver. A gente criou até, fica o convite para todo mundo entrar no arroba feira pixel show. Vamos dar uma força para todo mundo e a gente conta com cada um de vocês. Eu brinco muito que para a gente dobrar o tamanho do festival, basta a pessoa que veio no último ano voltar e trazer mais um. Então, é muito fácil. Esse ano, a gente reduziu o valor dos ingressos da conferência para ajudar todo mundo. Então, de verdade, de coração aberto, até fiquei muito feliz com o que o Gordilho falou, porque é realmente isso. A gente precisa se ajudar para ajudar os outros e vice-versa. Temos que dar para receber e receber para dar. Então, pessoal, obrigado por estarem aqui conosco. Gordilho, eu vou deixar os últimos dois, três minutinhos aqui para uma mensagem final e a gente se vê nas próximas. Obrigado, galera. Gente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, participar daqui. Achei fantástico esse papo nosso. Adoro sentar com você. Mais uma vez, a gente tem que apoiar. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante para a gente, quem está aprendendo agora, a gente só cria valor criando valor para as pessoas. E criando para valor as pessoas, a gente cria valor. É uma roda, é um movimento positivo. Então, vamos dar uma força, vamos trabalhar, vamos dobrar o Pixel Show esse ano. Cada um leva mais um. Eu levei três, vou ter que levar seis, agora, fazer isso. Exatamente o que a gente precisa, a gente precisa sair mais forte como instituição, como indústria. Mais uma vez, foi um prazer. A publicidade está se transformando, a criatividade é onde a gente tem que colocar, a publicidade é um dos pilares da criatividade, não o principal. Nós somos todos criativos e vamos fazer essa transformação que tem, sair mais forte do que quem está aqui. Obrigado mais uma vez e até lá, nos encontramos aí no Pixel. Legal, Sérgio, obrigado. Obrigado a você que estava com a gente. Divulga, vamos junto levar esse nosso mercado, a nossa indústria criativa para frente. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Sérgio, um abraço. Obrigado, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.